Não pode ser agora Eu queria estar a sonhar Não é justa a hora Em que amamos para depois deixar E quando eu for ao teu encontro Promete que te posso encontrar E quando eu for ao teu encontro Promete que te posso encontrar Guarda-me no teu olhar Quando foste embora Custou imenso, eu confesso Mas sei que ainda nutres por mim Por isso assim eu te peço Quando eu for ao teu encontro Promete que te posso encontrar E quando eu for ao teu encontro Promete que te posso encontrar Eu só espero que sejas feliz Eu só quero que estejas aqui Mas não, 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 não vai ser assim Quando eu for ao teu encontro Promete que te posso encontrar E quando eu for ao teu encontro Promete que te posso encontrar Guarda-me no teu olhar E quando eu for ao teu encontro 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 E quando eu for ao teu encontro